DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. 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 Ela vai dançando, rebolando e vai E vai dançando, rebolando e vai Ela vai dançando, já eu estou Ela vai dançando, rebolando e vai E vai dançando, rebolando e vai Bora no fura Satinha de engose, ele na chamosa Satinha cheirosa, faz do jeito que eu gosto Satinha de engose Bora, Matheus Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Ela vai dançando, rebolando e vai E vai dançando, rebolando e vai Ela vai dançando, rebolando e vai Oh, não Ela vai dançando, rebolando e vai E vai dançando, rebolando e vai Bora, Nune Arrocha, Nune Olha a hora Bora, cachorrão Isso não é você, cachorrão Bora, Josimar Mostra que não é bom de forró, Josimar Jatinha de engose, tá seu Silva Jatinha de engose, cadê Carol? Cadê você, Carol? Jatinha cheira Bora, Chinésio Ela vai dançando, rebolando e vai E vai dançando, rebolando e vai Ela vai dançando, rebolando e vai Ela vai dançando, rebolando e vai E vai dançando, rebolando e vai Ela vai dançando E vai dançando, bora, Carol Lígio Velho Luís do Pancadão Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sem bola não chega Meu porra já tá tocando E a galera tá tocando Tá morrendo Vamos, chão, nessa, toma A galera tá do clima No castilho Porque leva a pluma Toma, cê tem já Tome que já se vira Tome Vem, vem 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 Agora vem a patroa da China Galera do Barocão Olha, Carlos Cadê você, Zé Ferreira? Tá na hora Fim de semana Tá chegando Meu porra já tá tocando Agora é malandro Vamos, chão, nessa, nova A galera tá do clima No castilho Só uma frescorinha Tome que beija Tome que beija Tome que beija Tome, irmão Meu porra tá tocando E a galera tá tocando Bora lá, Wilson E no para-para-para-para Para-para Mostra que tem amor De forró da mata E no para-para-para-para Para-para-para E o para-para-para Bora, Chico do Radios E o para-para-para Para-para-para E o para-para-para E o para-para-para Tome que beija Tome que beija Tome que beija Ai, Santinha Olha Agora vai Bora, puxa de bode Te interessa E a moda agora tá Todo mundo tá dançando Dançaria de última hora A moda agora tá pegando Todo mundo tá dançando É uma alegria É uma alegria sem mim É um mexe, mexe É um roll e roll É um mexe, mexe E a sinina adora É um mexe, mexe E é um roll e roll É um mexe, mexe E a sinina adora Vira pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação Vira pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação Me desce até o chão Vai Chão, chão Bora, Dourabel Me desce até o chão Eu disse chão, chão Me desce até o chão E mais mulher que amassa Me desce Aí, Cabo Santo Tira essa camisa Por amor de Deus Bora, Miguel E a moda agora tá pegando Todo mundo tá dançando É uma alegria É uma alegria sem mim A moda agora tá pegando Todo mundo tá dançando É uma alegria É uma alegria sem mim É um mexe, mexe É um roll e roll É um mexe, mexe E a sinina adora É um mexe, mexe É um roll e roll É um mexe, mexe E a sinina adora Vira pra mim Eu vou te mostrar A nova sensação É uma noidão Vira pra mim Eu vou te mostrar A nova sensação E desce até o chão E desce até o chão E desce até o chão Tá bagunçado esse negócio aí Bom é um e a outra Tem que se decidir Tem mais sucesso aí Chegou o meninozinho Tô gentil sensual Ficou perto de mim Tá vivendo o mal Já tinha maluquinha Me matando diversão Me agostando eu vou te dar muita pressão Chegou o meninozinho Tô gentil sensual Ficou perto de mim Pra seguir eu fico marro Já tinha maluquinha Me matando diversão Me agostando eu vou te dar muita pressão Tome lavada Tome lavada Me agostosa Vem sentir minha pegada Tome lavada Me agostosa Vem sentir minha pegada Tome trailer Tome gatil sensual Tome lavada Maduquinha me matando de beijão Minha gostão, se eu vou te dar muita pração Chegou um menino assim, fora gordilha salveiro Dentro de mim, pra seguir eu fico mal Pra de lá e do meio, menino, luz de beijão Minha gostão, se eu vou te dar muita pração Tome lavar, ai, Jacó Minha gostão, sabe sentir minha pegada Tome lavar Eu disse, tô me lavar, tô me lavar Minha gostão, sabe sentir minha pegada Tome lavar, tô me lavar Minha gostão, sabe sentir minha pegada Bora cachorrão Chega bem pra cá, vem se balançar Não tá vo hacen eu mo화, tô me lavar, 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 tô me lavar the balançar Mexer, 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 dançar Você é pra fazer Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, 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 treme Tudo de bom, tudo de bom pra você Pra você Que é tudo que eu tenho pra dançar, hein? Bora, bebê Jovem forte aí, ó Pega-me pra cá, me se balançar, quando eu tava sendo morro Você, você me viu, pega-me pra cá, me se balançar, yeah Pega-me pra cá, me se balançar, quando eu tava sendo morro Bora, safadão E aí? Sem ir logo pra cá Vem se balançar Descobre aí Pega-me pra cá Seita-me, pega-me pra cá 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 É pra fazer mexer Esse mano é joelhinho, ai Que melodia Esse mano é joelhinho É pra fazer Treme, 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 treme Vem para o jardim Bora ser lindo Treme, 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 treme Treme, treme, treme Tudo de bom, tudo de bom pra você Pra você Bora ser o Eudes Tô esquecendo que hoje, 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 hoje Clube do Zemi Tem bizarão, tem sacana Tem hashtag pra galera Só quer saber de beber Mas quando eu cheguei na balada Delicada com a novinha É corte exclusivo e maçã E a mim Fiquei a me mirar Não parava de olhar O jeito que ela remora Mas qualquer homem vira Quando eu cheguei na balada Delicada com a novinha É corte exclusivo e maçã Sai da clínica Não parava de olhar O jeito que ela remora Mas qualquer homem vira Pra tentar imitar Pra tentar imitar Mas que bubô gostoso Que boninha Pra tentar imitar Pra tentar imitar Mas que bubô gostoso Que boninha E desce, desce, desce E na frente do paredão Sobe, sobe E vai nascer Não quer chão Desce, desce E na frente do paredão Sobe, sobe E vai nascer Não quer chão Mas quando eu cheguei na balada Tem que caramba no avião É corte exclusivo e maçã E a mim Fiquei a me mirar Não parava de olhar O jeito que ela rebola Bora cabossando Quando eu cheguei na balada Tem que caramba no avião É corte exclusivo Ai, ai, ai Fiquei a me mirar Não parava de olhar Olha, já corta Mas qualquer homem vira Pra tentar imitar Pra tentar imitar Mas que bubô gostoso Pra tentar imitar Pra tentar imitar Mas que bubô gostoso Bora, manche de moda Desce, desce Na frente do paredão Sobe, sobe E vai nascer Na tela Já acontece, desce, desce Na frente do paredão Sobe, sobe, sobe E vai nascer Na tela Já chegou Alô, alô, chigão, 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 frede É ele, altamente alforizado Quer saber de beber, hein? E eu cheguei pra dançar a voz E todo mundo tava rochando o nó Gato Mago tava, era doido Esqueceu a nota e só vazia se morri O cantor vazia E o cantor vazia, sim E eu cheguei pra dançar a voz E eu cheguei pra dançar a voz E todo mundo tava rochando o nó E o cantor já tava, é doido Esqueceu a nota e só vazia se morri O cantor vazia, sim E o cantor vazia, sim E eu cheguei pra dançar a voz E todo mundo tava rochando o nó E o cantor tava, era doido Esqueceu a nota e só vazia se morri Bora, Laielce, interessa, Laielce O cantor vazia Cicou, cicou Cicou, cicou Cicou, cicou Cicou, cicou Cicou Cicou, cicou E o cantor vazia Cicou, cicou 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 Foi convidado ontem, foi forró no interior Chegando logo cedo, o povo se adivinou Foi convidado ontem, foi forró no interior Seu eu disse, o povo se adivinou Ei, chegou, o réboa de forró Ei, chegou, fora a tarde Vamos gastar essa grana Hoje é por conta do bimbi, bimbi safadão Roda aqui, chegou, o réboa de forró Ei, chegou, agora com o bimbi Ei, chegou, o réboa de forró Ei, chegou, agora com o leão Bora, Pedro Tá na hora, Pedro Bora, Gato Preto, para o professor Fábio Acorda e seco, vamos na segurinha Que se abençoe, que se abençoe Que se abençoe, que se abençoe Para, Mano, tá na hora Seu meu dia Onde você clava no cidurinha? Desce manhinha, desce manhinha Desce manhinha, desce manhinha, vem Onde você clava no cidurinha? Desce manhinha, desce manhinha Desce manhinha, desce manhinha, vem Tô rá, 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 rá. Tô rá, 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 rá. Tô rá, 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 rá. Tô rá, 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 rá. Tô rá, 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 rá. Do caboclo S, dozerito, bandeirinha Só rolou um peco para gastar grana, seu Eldes Escuta aqui, meu amor, ao ao Tudo isso de uma vez, e o outro legal Você já me ganhou E só rolou um beijo de uma vez, já foi o moral Tudo aqui, meu amor, para ser viva Para ir bom, está encolhejado, aí Com o moral, você já me ganhou E já pega, né, que fé, né Vem pra cá, deixa pega Pra tomar com o tempo lá Pra botar, né, pra adorar Do caboclo S, dozerito, dozerito Amigos e rivais Do caboclo S, dozerito, bandeirinha Que é corinja, porra Do caboclo S, dozerito, dozerito Ah, ah, bing, 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 bing No canzinho, bandeirinha, bandeirinha Não deu Não deu, não deu pro coringa Bora safadão Já com marca de verde Vem ligar no meu som E eu vou mandar Esse forró aqui Vem pra você me dançar Se liga no meu som Vem embora, Lulu E forró aqui Vem pra você me dançar Dança sem parar Ainda tem ovo de condorna Ainda, ovo de condorna Tá na promoção hoje Atenção, Janete Tá na promoção Ovo de condorna Esse é o nosso Miseroso Vai, massa Onde descorrega em casa Onde ganha muito é massa É amor, missou Onde todo no fogo Oi, amor demais Massa Vem embora, Sebastião Dá pra ir maldados É amor, missou Onde todo no fogo Falou demais Dança tão do fogo Onde é você, Chaguinha do Alivã Luiz Pesce digital Alexandre celulares Se liga no meu som E eu vou mandar Vem se a bandido Vem embora, Lulu E dança Sem barra, Daniel E eu vou mandar Vem se forró, maqui Vem embora, querida Dança sem parar Pra dançar no meu contor E foi pra beber Dançar a rocha no top Dança colagem Toma a dança Vem se forró, maqui Vem cá na noite Com a liga Vem embora, esse é o nosso Vem embora, esse é o nosso Vem embora, Zé Tascali Cadê vocês, Andrascalia? Vossa! Louvito escorrega, entende! Padre que é na morte é amor, chefe, é amor, chefe, é amor, chefe Em tatuagem,NGAL, amor demais Vossa! Louvito escorrega, entende! Começando a morte é amor, chefe, é amor, chefe, é amor, chefe Vem mais Fora da mata, da mata filho O loco todo, a galera é ele, da mata filho A galera que corota, Maranhão Arrochando juntinho Vem o forró, tá bom Vem a curtir com a gente Vem a mulher, ela cair de cima, de um ator Manchar minha roupa tudo, não quero é curtição Essa pegada é boa, do que, do Maranhão O forró tá bom Vem a mulher, ela cair de cima, de um ator Manchar minha roupa tudo, não quero é curtição Essa pegada é boa, do que, do Maranhão Aqui é Bibi, pisadão do cor A galera tá dançando, tirando o chinelo Derramando o suor Aqui é Bibi, pisadão do cor Bora, Carol Derramando o suor Oh, vai do dia, você chama a nega A nega é morrer Vai do dia, você chama a nega Dança no chinelo Vai do dia, a nega é morrer Bora, Matheus O Magnata Bora, Chiquinho O pilantra da região O forró tá bom Você dá nosso som Vem a curtir com a Dança no chinelo Eu quero a cozição Essa pegada é boa Colpe no mar, então O forró tá bom Vem, mulherada, cá em cima Deu, macha, minha roupa Essa pegada Colpe no mar, então Aqui é Bibi, pisadão do cor Da câmera, tô dançando, tirando o chinelo Derramando o suor Pisadão do cor Da câmera, tô dançando, tirando o chinelo Derramando o suor Vai do dia, você chama a nega A nega é morrer Vai do dia, você chama a nega A nega é morrer Vai do dia, você chama a nega Cadê você, menino? Eu não preciso de corrido A salve, essa mulher é boa Olha onde eu imagino A salve, essa mulher é boa A salve, essa mulher é boa Olha onde eu imagino A salve, essa mulher é boa A salve, essa mulher é boa Aquela que tá dançando Também é fora, fugir de mole Também, também Só mulher é boa Só mulher é boa E aí que a mulher é boa Só mulher é boa Só mulher é boa Mas eu sou mulher é boa Só mulher é boa E aí que a mulher é boa Só mulher é boa Só mulher é boa Mano, você grande Isso é bizarão do forró Eu não preciso de corrido Pra saber, essa mulher é boa Só mulher é boa Olha onde eu imagino Eu não preciso de corrido Pra saber, essa mulher é boa Só olhando eu imagino Se a dona é boa A mulher é boa A mulher é boa E aí, a mulher é boa A mulher é boa A mulher é boa Bora, safadão Mas eu sou mulher boa Fora café Então mulher é boa Só mulher é bem E aquela que tá em pé Também é boa E aquela que tá passando Fora de Galpova Também é boa E aquela que tá dançando Também, também Só mulher é boa Só mulher é boa E aí, a mulher é boa Só mulher é boa Só mulher é boa Ai, ai Mas eu sou mulher boa Só mulher é boa E aí, a mulher é boa Só mulher é boa Só mulher é boa Só mulher é boa Bora Esmeralda Pode, pode, não Pode, pode, não Bora Laércio Aqui não, pode, não Lucas Aqui não, pode Létodo no ar condicionado Você desce, desce Bora, Neto, o homem do ar condicionado, bom Vem para aqui, não, para aqui, não, para aqui, não Ui, olha o gato mago Arroboa Arrocha 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 Olha o link pra que não pode Cabo Santo! Velho e Lidl! Cícero Croissевич Και Bora Magdor富, gastar essa grana É, mano, é, mano Ó, já concorda nada aqui, ó, né Lechama É, mano, é, mano, é, mano, é, mano É, mano, é, mano, é, mano Fecharia do Alain, meu padre Alain 4x2, especial, nome da Chácara do Zé Ferreira Olha, não fique na beira, menina Não se pode escorregar Fique na beira, menina Não fique na beira, menina Não se pode escorregar Vem cair dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro, sai da perinha Vem cair dentro, cai dentro, cai dentro, vem cair dentro Sai da perinha, manda balista o recado É nome de Otonio, o carro da Pedra Grande Patrocinou todo especial, o carro da Pedra Grande, o Otivite Menino, você pode escorregar, bora Jaiô Eu gosto desse dinheiro, Jaiô Menino, você pode escorregar Vem cair dentro, sangue e potência Bora, vem cair, cair dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro Meu segurança, meu segurança particular, meu sapadão Vem cá Sai da perinha, meu filho da perinha Devagar, caí, devagar, confia ali Sai da perinha, manda balista o recado Sai da perinha, manda balista o recado Sai da perinha, manda balista o recado Bora meu voqueiro, cadê eco? Cadê eco, Produções de Avento, o cara que me patrocina Cadê você, cadê eco? Um dia eu passe e não chore não Por mim E um dia eu voltarei Pra esconder Solitão Todas as marcas e Estratante Do seu coração E sou assim que quero O teu perdão Oh, meu amor Saiba Pois saiba Que o teu coração Me chama Me chama E não me diga que não Meu amor E um dia eu passe e não chore não Por mim E um dia eu voltarei Pra esconder A solidão Todas as marcas e a tristeza Se deixei do seu coração E sou assim que quero E sou assim que quero O teu perdão Oh, meu amor Pois saiba Pois saiba Pois saiba Ai, cabo santo Me chama E não me diga que não Meu amor E não me diga que não Eu quem Eu tô Tá chorando Eu tô Já provei o gente que é bom Amou o costume sem cumprir aqui Esse mano eu vou me sacudir Vou amanecer pra mim, desci de fora sangue Abogadinha vinha dançar contigo em você Tu vai com o meu ouvido pegou os sonhos Dançar contigo em você, vem com amor Abogadinha vou dançar com o lindado, com o lindado Amor é com você, vem a cantar meu amor E vem, vem lá, vem balançar meu sozinho Vem com você, Josimar Tem fora sangue, potência, vontade, amor Abogadinha vai ver Um passeio, um passeio, um passeio Um passeio, um passeio Um passeio, um passeio, um passeio Olha Carol Olha Carol Olha Carol Carol Clácio Silva Daqui a pouquinho eu tenho a tua Chico do Radios Cadê você, Lula do Viva? Já provei o gente que é bom Amou o costume sem cumprir aqui Esse mano eu vou me sacudir Vamo nesse pra mim decidir Vamo ganhinha vinha dançar contigo em você Tu vai com o meu ouvido Vamo ganhinha vou dançar com o lindado, com o lindado Amor é com você, chega pra cá meu amor Vem lá, vem balançar meu sozinho Tu vem... deixa eu pegar vem que eu te quero ganhar Vem balançar meu sozinho A ganhadinha vai ver Meu passeio, um passeio Um passeio, um passeio Um passeio, um passeio Um passeio, um passeio Um passeio, um passeio Cadê você, Berinho? Te anima? Chegou o fim de semana, a gatinha tá no clima, tá no clima Vem conta a minha noite, eu vou tomar uma Vem conta a minha noite, video tem a saideira Sae, 2, 0, 0, 0 Vem conta a minha noite, video tem a saideira Olha que vem, vem, vem Senta na macaxeira, vem Senta na macaxeira, vem Senta na macaxeira Vemậy, senta na macaxeira Vemậy, senta na macaxeira Ora, Rocha Merda Hoje é por tua conta, Roniela, eu gosto desse real A Dayana que falou, a Dayana, a Dayana disse Chegou a vida semana, a gatinha da lombra E da lombra, recebeu os seis cento, né? Chegou a vida semana, a gatinha da carinha Não passa carinho, mas Bora, chaga Vamos dar meia-noite, vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma Vem rod a minha-noite, vamos dar uma Vou tá Vem rod a meia-noite, vem cadeira, açaíneira Vem rod a meia-noite, comeora, tá se arrocha Olha que vem, 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 vem Bora, mosquito A dojento Vem, sem nada na manquéiceira Vem, sem nada na manquéiceira Sem nada na manquéiceira Vem, bom em bagaiceira Vem, poxa E vem, senta na macaxeira Vem, vem, senta na macaxeira Vem, senta Vem, senta na macaxeira Senta na macaxeira Vem, senta na macaxeira Vem Da vez que eu te vejo, fico louco Louco de prazer Pra te contar, tô sabendo ser daqui Da vez que eu te vejo, fico louco Louco de paixão Meu coração, você pra mim Vem, vem, vem Vem, vem, senta na macaxeira Vem, vem, senta na macaxeira Vem, vem, vem Vem, vem, senta na macaxeira 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 Oh Toda vez que esse beijo me tornou Vou pedir prazer Quero encontrar o seu desejo aqui Toda vez que esse beijo me tornou De novo, de paixão O meu coração, você pra mim Agora você vem, vem, vem Agora você quer querer Abre, deixa a mim Abre, fecha Abre, fecha a mim 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 Que afasta Que afasta pra lá, vamos ver Isso, é que eu fiz a nova corral pra galera E vem dançar Vem pra cá com ti E vem a ver Vem se divertir E vem dançar Vem pra cá E vem a ver Vem se divertir Eu disse, bate com a minha Eu disse, bate com a minha Deixa a boquinha Vem de no clima É só alegria Eu disse, bate com a minha Deixa a boquinha Vem de no clima É só alegria Eu disse, bate com a minha Vem se divertir Vem se divertir Eu disse, bate com a minha Eu disse, bate com a minha Vem de no clima É só alegria Bora, negão E vem dançar E vem pra cá com ti E vem a ver Venha se divertir E vem dançar E vem pra cá com ti E vem a ver E vem se divertir Ele se bate com a minha E deixa a boquinha Ele se bate com a minha Pra no clima Vem de no clima É só alegria Eu disse, bate com a minha Eu disse, bate com a minha Vem se divertir Vem se divertir Vem razão Vamos estar juntos Nesse refrão Eu disse, bate com a minha E deixa a boquinha Vem de no clima É só alegria Eu disse, bate com a minha Deixa a boquinha Vem de no clima É só alegria É só alegria Iê, 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 iê iê E a forró é bagaceira, só no interior Todo mundo tá dançando aqui, tá show E a festa é bagaceira, só no interior Todo mundo tá dançando aqui E te chamam pra dançar E te chamam pra dançar E a forró é bagaceira, só no interior Todo mundo tá dançando aqui, tá show E a forró é bagaceira, só no interior Todo mundo tá dançando aqui, tá show E te chamam pra dançar Bora, Jérô, meu filho E te chamam pra dançar Bora, Gilson Bora, Josué Viva o Vindadeiro Bora, Calmo Santo Sol, Sol, Vida Ai, é segredo Viva o Vindadeiro Viva o Vindadeiro Viva o Vindadeiro Até o dia amanhecer Dançar comigo até o dia amanhecer Olha que doce, 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 bora dançar O forró começou, a galera quer dançar Que doce, 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 bora mexer Ensinei a lambada, quero dançar com você Que doce, 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 bora dançar O forró começou, a galera quer dançar Se dança, se dança, bora mexer Ensinei a lambada, quero dançar com você Dança comigo até o dia amanhecer Dança comigo até o dia amanhecer Ó, ó, ó Olha o bimaceiro pra galera Vem Para o roberval, que interessa o roberval Vem Para o bimaceiro pra galera Não chega mais, eu colo em mim Não chega mais, eu colo em mim Não chega mais, eu colo em mim Vem dançar, eu sou o quê? Vamos dançar, eu sou o quê? Não chega mais, eu colo em mim Não chega mais, eu colo em mim Não colo em mim Vem dançar, eu sou o quê? Vamos dançar, eu sou o quê? Vamos dançar, eu sou o quê? Vamos alcançar Zumbi, 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 vamos dançar Zumbi, 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 vamos dançar Chega mais o colo em mim Chega mais o colo em mim O colo em mim E vem dançar o zumbi Vamos dançar o zumbi Bora, Felipe Não chega mais o colo em mim Não chega mais o colo em mim O colo em mim Vamos dançar o zumbi Vamos dançar o zumbi Vamos dançar o zumbi Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Que delícia Pisa tão do zurro Ao vivo pra galera Vamos dançar Vamos dançar Ai, venina Chega bem, branca Mega, goçosa Vamos dançar Ei, menina, sabe morrer, minha, gostosa, vamos jogar Ela sabe me envolver, sabe o que quer, me gostosa, fala bimbi Ela sabe me envolver, sabe o que é, me gostosa, que é linda Ei, mulher, já me seduzi, me conquistou, eu tô aqui, tô Ela é massa, ela é linda, que delícia, minha, nossa, minha, quanta porra, que delícia, que delícia Você é pisadão do forró, sim, patrocínio especial do Piotrinho Carro 2020 Antônio Carro da Pedra Grande Bora, Léo, tá na hora Fazer a nossa saideira E fim de semana chegou e você não quer cestar Tua coxina, quarentena, só tem bem de celular Fim de semana chegou e você não quer cestar Tua coxina, quarentena, só tem bem de celular Tá com saudade da vida, hein, já, bom Tá com saudade dos contatos Forrozinho no interior Taca saudade, taca saudade, taca saudade Venecendo, vai Bora se baixando o pré-moldado Taca, 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 taca Se a chassa é uma vaga E vinte semanas chegou e você não quer zestar Só com xixi na quarentena, só bebê de celular Vinte semanas chegou e você não quer zestar Só com xixi na quarentena, só bebê de celular Tá com saudade do sorriso no interior Tá com saudade do cara rico Tá com saudade do arroz, do arroz Ela tá com saudade, tá com saudade Vai Que machado pienso Saca, taca, 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 cromosar Bora se arrima Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti